E aí E o meu sentimento é essa Versace Uh, 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 fogo na parte E todos os seus voos no sombra do cara Uh, uh, yeah, tropa no combate Liga pro líquido, paixão atrás Primeira essa mina pra bate Paixão atrás, eu não tô comprando de quem Lip de L no seu fone Essa bitch é meu sobrenome Ouro amarelo, brilho igual home Essa bitch me filma com iPhone Amarelo e azul na tua